Cara, a equipe do Super Bowl, tá? Tem alguns detalhes muito divertidos. O Bivinovich vai para a terceira aparição dele em Super Bowl. Eu acho ele genial, cara. Ele tem algum pacto, alguma coisa assim, porque é impossível um cara dar pouquíssimas faltas e não dar a cagada no jogo dele. Curiosamente, o último foi Chiefs e Niners, né? Chiefs e Paraná. Super Bowl 55, se eu não me engano. E ele é um cara que, pô, ele é um baita gerenciador de jogo. Os técnicos gostam muito de quando ele apita. Os jogadores gostam muito de quando ele apita porque ele é um cara que deixa o jogo correr. Então, isso é muito positivo. A gente tem o Terry Killings, que jogou pelo Tennessee Titans. Aí, cara, o número romano não é para mim. Se eu não me engano, se eu errou 39, alguma coisa assim que foi o que o... O Titans jogou um Super Bowl só, que foi contra o Rams. Então, foi em 2000. Acho que eu... Acho que foi isso. E aí, agora ele tem essa chance de apitar um Super Bowl. Cara, ele apitou muito bem o Divisional Round no Chiefs e Bills. E tem dois atos que vão se aposentar. O Mark Perlman, que é ato de linha, e o Tom Hill, ambos com mais de 350 jogos na NFL. Mais de 25 temporadas. O Mark Perlman tem 23 temporadas e o Hill 28, se eu não me engano. Então, cara, segunda vez que dois atos vão se aposentar depois do Super Bowl. Segunda vez que tem dois atos árbitros na primeira... Primeiro ano de elegibilidade, tendo essa chance de apitar, que é o Killens e o Patrick Holt. E, cara, esperem o melhor possível, assim. Eu acho que esses árbitros, não necessariamente eles são o top 1 de cada posição, tá? Mas eles estão no ranking dois tiers estrelados, assim, da NFL. Então, eu acho que foram grandes opções feitas pela comissão de árbitros da NFL, que mudou muito a forma de escalar esse ano. E tentou colocar o máximo de jogos possíveis com a equipe que apitou durante a temporada regular junto. E agora vai para o Super Bowl com a equipe totalmente mista, porque eles acreditam que árbitros do mais alto nível não precisam ter apitado o ano inteiro para apitar um Super Bowl. Então, vai ser muito divertido. E, cara, o Bill Vinovich é um cara merecedor. Ele chegou a ficar afastado da NFL porque ele teve uma doença rara no fígado, se não me engano. E aí foi quando ele teve que virar... Do coração, perdão. Ele teve que virar árbitro de replay, se curou da doença, voltou para o campo e aí ele está com três Super Bowls. O oitavo árbitro principal da história é ter três Super Bowls. Então, vai ser bem divertido. Galera, obrigado pelo convite. Aguardo um novo convite para a gente falar mais sobre a arbitragem de futebol americano. Pode deixar, com certeza, vamos chamá-lo novamente. Agora, a única coisa desse Bill Vinovich é que ele era o árbitro responsável por um jogo... É... Então... Então, eu vou te falar uma coisa que choca as pessoas. Tu já viu algum árbitro de Boné Branco jogar uma falta por interferência de passe na tua vida? Você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Porque não é ele que tira essa decisão. Não é ele que faz esse tipo de chamada. A mesma coisa que você não vai ver um árbitro de fundo fazer uma chamada por violência ao passador porque não é responsabilidade dele. Então, assim, a NFL avalia os árbitros tanto como equipe, tanto individualmente. E aí, o Bill Vinovich, o tempo inocentou o Bill Vinovich nessa questão aí. Não para o Ricardo, tá? Não para a minha. O Gui... Oi? O Bill Vinovich é o que também estava no jogo do Marshall Lynch? E aí, ele até tem o vídeo dele comentando se você tem o Marshall Lynch, por que você passa a bola? Cara, eu acho que era o 49. Ele estava no 49. Eu acho que era isso. Esse vídeo dele é maravilhoso. Ele perguntando para o... Para o... Para o Bayer. É, para o Bayer. Fala, se você tem o Marshall Lynch, por que você passa a bola, gente? É, é. E aí, você descobre que os artes eles também são pessoas. E a gente conversa esse tipo de coisa durante o jogo entre nós, assim. Tipo, vai dar merda.